Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu estou mais uma vez aqui nos nossos parceiros, na Manutenge, para continuar o nosso trabalho aqui com os eletroblocks. Caso vocês não estejam acompanhando tanto e não acompanharam ainda o último vlog, que eu vou deixar aqui em cima para vocês, eu estou fazendo uma das nossas versões protótipo dos eletroblocks e tentando identificar todos os erros do nosso circuito para depois a gente conseguir organizar tudo para poder fazer a nossa produção em escala industrial. E uma produção comercial é muito diferente, porque os arquivos são diferentes, a maneira com que se trabalha é diferente e a gente está tendo que organizar muita coisa internamente na empresa. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje ainda tem muito a ver com o protótipo, que a gente espera que seja a nossa última fase de protótipo amador mesmo, porque depois disso a gente quer que as coisas fiquem muito mais profissionais e é por isso que a gente precisa passar por essa etapa também, né? Bom, a gente já identificou vários erros nos nossos circuitos, o que é bem positivo, mas que também é bem triste. E, em especial, um dos bloquinhos estava dando muita dor de cabeça, que é o sensor de luz. Até agora eu ainda não consegui fazer ele funcionar, mas estamos chegando muito perto, porque já identificamos os erros no circuito, no esquemático mesmo. Então, estamos próximos de conseguir fazer ele funcionar. Espero que seja no dia de hoje, mas não tenho como prometer nada, né? Então, acompanhem esse dia aí e vejam um pouquinho do meu trabalho. Bom, e aqui está o motivo do meu grande pesadelo. Sem brincadeira, gente. Está me dando pesadelo de verdade, porque nesse final de semana eu cheguei a sonhar com isso daqui e ainda não consegui fazer ele funcionar. Vocês podem perceber que o que temos aqui não é de verdade um sensor de luz. Na verdade, para fazer os testes e tentar identificar todos os errinhos, muitas das partes a gente substituiu por potenciômetros para a gente poder ter mais controle. A gente já viu que algumas resistências estão com valor errado, algumas delas estão faltando, e principalmente o sensor de luz, que é esse que a gente está utilizando, que é o LDR, ele varia a resistência conforme a luminosidade. Então, a gente pregou aqui um potenciômetro para a gente conseguir ficar variando essa resistência com mais facilidade. Também conseguir ver exatamente qual é o raio de atuação de resistência que a gente precisa ter aqui. Então, isso aqui está facilitando a gente fazer os testes ao invés de ficar trocando componentes o tempo todo, que era o que a gente estava fazendo antes, porque a gente achou que ia ser bem mais simples, né? Mas agora eu acho que a gente está num caminho muito mais inteligente para fazer testes. Aqui eu já tenho o bloquinho da bateria, que ele está funcionando, mas eu acho que ele está esquentando demais aqui quando a gente coloca direto na fonte. E esse aqui é o bloquinho do LED. Esses dois bloquinhos, eles meio que já estão resolvidos, a não ser esse probleminha aqui da fonte. Mas eles estão funcionando, o que é bem positivo. E daí, olha só, a gente fez essa amarração aqui entre os bloquinhos. Dá para ver? Foca aí, ó. Ó, a gente fez essa amarração entre os bloquinhos também, para facilitar na hora dos testes. Está meio bem frankstein, mas está ajudando bastante. Uma das coisas que eu acho mais difícil é conseguir utilizar o multímetro ao mesmo tempo que eu preciso fazer alguma coisa importante, como mexer no potenciômetro. De verdade, acho que essa é uma das coisas, assim, que a gente precisava ter, sabe? Mais um braço saindo, assim, das costas, para conseguir fazer todos os trabalhos. É muito, muito difícil para mim. Queria ter a destreza do seu Clemy, que ele consegue fazer, assim, tipo, duas mãos, parece que viram 20. Mas estou chegando lá, olha só, já desenvolvi uma técnica maravilhosa, percebeu aqui na minha mão, olha só. Já estou conseguindo usar duas ponteiras com a mesma mão. Só não estou conseguindo aqui conciliar isso com a mudança ainda do potenciômetro e ajustar certinho o multímetro. Mas vamos lá, tem que dar certo. Então, agora para o teste, o que eu estou fazendo é como se esse potenciômetro aqui fosse o sensor de luz. Então, eu fico variando ele e vendo se o LED vai acender ou não em algum determinado ponto. E depois disso, a gente espera que a gente consiga também ajustar a sensibilidade do sensor de luz, porque como esses outros potenciômetros aqui estão representando as resistências, então a gente também consegue modificar eles para deixar cada vez mais o nosso sensor de luz fake mais preciso. Fizemos aqui alguns testes, modificamos para cá, modificamos para lá, coloca potenciômetro, ajusta a resistência para cá e para lá, mas ainda não está funcionando. A gente está com uma suspeita de que talvez o circuito integrado que a gente está utilizando não está funcionando bem do jeito que a gente espera. Então, eu vou fazer uma simulação. O software de simulação que eu estou utilizando para esse projeto aqui é o Proteus. Então, eu coloco lá os componentes eletrônicos e faço uma simulação para ver diferentes possibilidades. Os testes que a gente fez agora, eu tinha testado também no Proteus e tinha funcionado, mas a gente sabe que quando vai para a realidade não é bem assim, né? Então, muitas coisas podem estar dando errado e a gente está tentando descobrir qual delas que é. Então, eu vou fazer um teste só com o CI, como se não tivesse LDR nem nada, para ver se vai funcionar, para ver se talvez o nosso problema é o CI. Ele pode ter queimado também. É uma possibilidade, já que eu também não tenho tantas experiências assim na solda e eu posso ter queimado ele quando eu coloquei na placa. Então, vai saber, né? Muitas coisas precisam ser testadas. Ó, o meu não funcionou, mas o seu Klemir está aqui tirando vantagem, ó, que o dele está funcionando. Então, só falta, ó, eu dar um jeito nisso aqui também, né? Porque estou perdendo aqui. Está vergonhoso já. Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem aqui no software de simulação o nosso circuito. A gente fez vários testes antes e, na prática, a gente não conseguiu fazer funcionar. Em um certo momento, a gente achou que o nosso CI estava falhando, mas a gente veio aqui e simulou uma possibilidade de testar se o CI estava funcionando ou não. E depois, quando colocamos lá, funcionou, né? Então, tipo, o CI está vivo ainda, né? O que é uma ótima notícia, mas também é triste, porque quer dizer que essa parte anterior aqui das resistências e do LDR é exatamente onde se encontra o problema. O que também é triste, mas é positivo, porque a gente sabe que é por aqui. A gente, então, fez aqui algumas continhas, né? E daí, para essa parte aqui, é muito importante saber um pouquinho da teoria. Então, fizemos aqui algumas contas e chegamos a resultados. Simulamos aqui, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Fomos testando aqui e, beleza, aqui no simulador está funcionando. Agora a gente vai testar lá, para ver se vai funcionar lá, que é a parte mais difícil. Pronto, fizemos umas modificações aqui. Vamos ver se agora vai funcionar. Seu Clemir já falou que melhor era eu testar antes de mostrar, mas aqui é assim, a gente passa vergonha ao vivo, né? Se não funcionar, é isso aí. Tem que mostrar para o Brasil que não deu certo. Não funcionou. Já não funcionou, já. Já não funcionou, já. Já não funcionou. Mas ainda tem como, talvez, ajustar isso aqui, porque eu acho que eu tirei do lugar, da sensibilidade certa ali. Opa! Vai lá. Está aceso. Dá para ver que está aceso? A câmera? Acho que não dá. Está aceso de verdade, olha só. Não estou mentindo, não. Está aceso. Não funciona, não funciona. Encontramos algo que pode ter sido o nosso erro até agora. A nossa simulação, a gente estava colocando numa fonte de 5 volts, mas o nosso circuito real, exatamente na parte do circuito que está dando erro, a tensão ali é de 3.3 volts. Então, temos aí uma diferença de tensão que, quando a gente estava simulando, a gente estava colocando componentes coerentes com uma tensão diferente do nosso circuito. Agora que eu percebi isso e a gente começou a modificar aqui na simulação, a gente começou a perceber que a simulação está tão maluca quanto o nosso circuito na realidade. Isso significa que estamos chegando perto. Bom, depois de muitos testes, ainda não conseguimos. E o seu Clemy já falou que se alguma das coisas que ele falar e eu testar funcionar, eu preciso dar uma cerveja para ele. E ele ainda não conseguiu conquistar a cerveja dele, porque ainda não funcionou. Mas estamos continuando os testes. E agora eu vou precisar tirar o CI, porque a gente vai fazer um teste em uma das perninhas dele. Então, eu vou mostrar para vocês um dos materiais, uma das ferramentas que eu mais tenho adorado aqui do laboratório, da Manutenji, que é o sofrador térmico. Eu nunca tinha usado o sofrador térmico para fazer as plaquinhas e eu estou achando maravilhoso. É uma ótima ferramenta, facilita muita coisa. Então, vou mostrar para vocês. É um equipamento bem legal. Então, o sofrador térmico, ele solta esse jato de ar quente. Então, eu consigo derreter a solda e tirar o componente do lugar, fazer a modificação que eu precisar e depois colocar certinho no mesmo lugar. Ele também está me ajudando muito para colocar aqueles componentes que são muito miudinhos. Porque esses que são muito pequenininhos, eu não consigo ter precisão com a ponta do ferro de solda. Opa, ó. Tirei. Vou fazer a modificação na perninha que eu preciso e daqui a pouco é só colocar de volta. Agora eu tenho que torcer para não estragar o CI. Eu já quebrei pelo menos um em cinco desse, fazendo os testes do LDR. O triste é que a minha placa já tem muitos recursos técnicos, então, o sobrador térmico, ele vai meio que quase destruindo os outros. Tem que tomar muito cuidado. Tem um ali que já está quase indo embora. Prontinho. De volta no lugar. Olha só como ficou, como se nada tivesse acontecido. Dá para perceber, né? O jeito da plaquinha que a gente está fazendo os testes e que não está funcionando para o jeito de uma que está funcionando perfeitamente, né? Olha só como essa aqui já está suja e sofrida. Essa daqui está bonitona ainda. Ainda. Outro equipamento também que eu fiquei impressionada foi esse daqui, que é um descascador de fios. Eu nunca tinha visto um desse. Ele parece até um bichinho que mexe as sobrancelhas, olha só. Olha ali, ó. Ele fica malvado. E ele é muito bom. Funciona muito, muito bem. Prontinho. Fio descascado. Ai, ai. Não está funcionando. Está difícil aqui, gente. Estamos fazendo vários testes, mas... Teve um momento nessa tarde que a gente achou que a gente estava muito, muito próximo. E agora a gente já acha que está muito longe de novo. Faz parte, né? Fazer o quê? Vamos ver. Trago notícias para vocês mais tarde. Bom, atualizando vocês sobre o que está acontecendo. Não está acontecendo. Não estamos conseguindo fazer isso funcionar. E, na verdade, agora o circuito começou a apresentar um comportamento muito estranho. Então, na verdade, ao invés de ligar quando a gente espera que ligue, ele está desligando. Quando a gente espera que ele vai desligar, ele liga. Então, ele está invertendo as coisas. O que é um comportamento muito estranho, porque até agora as coisas estavam indo por um caminho onde a gente achou mesmo que a gente estava quase, quase, quase lá. Mas parou de funcionar. Então, podem ser muitas coisas. O que alivia um pouquinho, o que me deixa um pouquinho mais tranquila é que a nossa simulação funcionou. Então, muito provavelmente, o erro está aqui, fisicamente. Então, também cheguei à conclusão de que, testando em cima da plaquinha do jeitinho que ela está, ela já está bem sofridinha, né? Ela já sofreu bastante modificações. E componente para cá, componente para lá. Acredito que não vai dar certo continuar a ficar insistindo em cima da placa. Então, o que eu vou fazer é que amanhã eu vou trazer uma protoboard e começar a construir o circuito pedacinho por pedacinho, montar ele inteiro, porque daí vai ficar muito mais fácil de testar cada um dos pontos do circuito. Aqui nem sempre a gente consegue alcançar alguns pontos que a gente queria testar. E também a gente não consegue tirar as coisas e testar por partes, né? Então, eu acho que vai ser muito mais inteligente. A gente vai conseguir otimizar melhor o tempo testando isso aqui na protoboard. Mas, isso daí vai ficar para amanhã e para o próximo vídeo, né? Então, infelizmente, hoje não foi o dia que conseguimos fazer o sensor de luz funcionar. O que é uma pena. Mas, essa história não termina aqui. Não vou desistir tão fácil. Então, é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau.